Tarde desta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023, eu estive aqui na farmácia básica da Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna e nem o básico tem. Muito mais da metade dos medicamentos que deveria ter aqui para atender a população do município de Itaperuna está em falta. Isso mesmo, não é só RPA com pagamento atrasado, hospital fechado e sim também não tem medicação. É uma vergonha essa administração do Alfredo.